O que é que todo mundo quer explicar a Deus? Porque eles não querem conhecer Deus. Porque quem quer conhecer Deus, a primeira coisa de quem conhece a Deus é o discernimento da inexplicabilidade de Deus. É uma premissa. Quando você conhece Deus, você diz, pronto, acabou, isso que é idiotice querer explicar, ninguém vai entender. Ninguém vai entender, porque, olha, eu não tenho Deus para provar, então Deus não é científico. Milagres de Deus, supostos milagres de Deus, não provam nada. Porque tem muitos deuses que operam milagres, tem muitos paranormais que operam milagres, tem muita coisa acontecendo por aí e não diz nada. Tá. Jesus disse que a única coisa que prova a Deus é se eu for capaz de viver com amor e amar os outros. Porque esse é o único milagre que demonstra que Deus é. Tudo mais, eu posso ficar com astronomias, olha a lua, olha a precisão, olha o espaço, olha a grandeza dos elementos, olha a infinidade dos fenômenos, olha tudo isso. Mas isso não prova a Deus. Só prova que tem. O inimaginável nos circunda. Arrolando aí. Arrolando. Você entra nas ciências da vida, biologia e genética ou qualquer outra coisa assim. Você também cai em estado de atordimento, atordimento, ante a perplexidade de toda essa sofisticação divina que nos habita. E todos os demais animais e todos os fenômenos, mas isso não te prova a Deus. Na realidade, a relação com Deus é um passo de loucura. Eu tenho consciência da minha loucura. Porque eu sou um cara que ando por aí, confiando no invisível, pregando a bondade de um Deus que eu nunca vi, crendo que a expressão maior do amor de Deus pelos homens, como homem, se manifestou em Cristo Jesus, conforme os evangelhos. Creio que Jesus, que é Deus, ressuscitou dos mortos, mas esse é um salto também de fé. Eu não estava lá, eu não vi. Eu não posso nem dizer como eu fiz com as duas naves não identificadas que eu vi voando na minha cabeça. Porque pelo menos essas duas eu vi. Você viu, estava lá. E tinha milhares de testemunhas comigo, para corroborarem. Mas a crucificação você não estava? Não, não estava. Nem na ressurreição. Eu creio nos relatos. Na seriedade dos que relataram. Na realidade, eu creio em Pedro a partir da minha seriedade. A fé que eu tenho no testemunho dos apóstolos é do tamanho da honestidade do meu coração. Porque eu me transfiro para Maria Madalena, para Pedro, para João, para Tiago, com a capacidade de ser honesto que eu tenho. Eu mentiria acerca de algo daquele tipo? Não, nem morro. Então eu até tenho que emprestar a eles a dignidade da minha honestidade humana. Porque do contrário, eles poderiam ter combinado uma coisa. E aí eu vou dizer, mas não, não, tem um argumento. Mas eles não morreriam todos pela mentira que combinaram juntos? Morreram separadamente, em horas diferentes, para sustentar uma mentira que eles combinaram? Aí dá uma desmontada legal. Mas não prova a ressurreição também. Eu posso eliminar os argumentos contrários, mas eu não posso provar o fato. No fim de tudo, eu entendi com 20 anos de idade, no meio de uma hepatite, duas hepatites, que me deixaram no mínimo seis meses na cama e quase um ano inteiro meio imprestável. Sim. Foi um ano de muita luta mental e filosófica na minha cabeça. Eu cheguei um dia à conclusão de que ou eu pulava no abismo, ou eu ia brigar de tal maneira contra os meus pensamentos, que em mais cinco anos eu enlouqueceria entre argumentos e contra-argumentos. O que eu concluí profundo e verdadeiramente para mim foi que Deus é improvável, inexplicável, e que a própria pregação do Evangelho repousa sobre a minha honestidade de crer que o ser humano não seria um filho da puta com o resto da humanidade, e nem seria tão diabólico com o resto da humanidade, dizendo que ele ressuscitou, que ele não ressuscitou, e morrendo heroicamente, gritando a ressurreição dele, se Deus não ressuscitou de outro mundo. Em outras palavras, até para que eu decrédito a ressurreição, eu preciso ter algum tipo de estofo de caráter para dizer para mim mesmo que, assim como eu não faria essa perversidade à humanidade de afirmar que Deus ressuscitou quem não ressuscitou de outros mortos, assim também eu creio que eles não fizeram com os demais. E qualquer outro argumento, tem muitos argumentos para desfazer essa dúvida, mas que geram outras dúvidas, no fim, ou vocês vêm correndo e pulam. Aí o extraordinário é o seguinte, que na hora que você vai e se joga, só aí você conhece. Aquela paz que excede a todo entendimento, todas as perguntas vão se transformando em respostas, em convicções, em assentamentos, em plataformas, em rochas, em base. Elas vão crescendo, 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 e não é um processo intelectual, ao contrário, Paulo diz que excede ao entendimento, mas é só depois. E não é algo no que você mergulha para sair dali com o livro, ensinando como é que se faz isso. Fazendo um tede do que aconteceu. Porque não existe tede para o salto da fé, pessoal e incompartilhável, de cada um com Deus. E sem que tal coisa aconteça conosco, ninguém jamais terá a fé que nasceu verdadeiramente no coração. E você vai ter instrução, doutrinação, segurança de outros, mas você mesmo não está pronto para pular de cabeça no Pantanal das Agonias e sair do lado de lá, dizendo, o Senhor é comigo. Amém. 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 Amém.